A popularização dos smartphones fez com que muitas pessoas tivessem acesso à internet e às redes sociais. Mas, como em qualquer uso, há abuso e dependência. Esse é o tema do Saúde em Prática de hoje, dependência tecnológica. Quais os sintomas indicam essa dependência? Como tratá-la? E quais os sinais de que você pode estar caminhando para o vício tecnológico? Confira agora, no Saúde em Prática. A internet está entre as formas de entretenimento que mais levam ao vício, ao lado dos jogos de azar e das compras. Em países como Japão, China e Coreia do Sul, o vício tecnológico já é tratado como uma questão de saúde pública, com direito a programas governamentais para tentar minimizá-lo. E no Brasil, quais os impactos à qualidade de vida a tecnologia tem gerado? Para saber mais sobre dependência tecnológica, nossa equipe de produção foi conversar com a psicóloga Juliana Bizeto. Em 1992, começou no PROAD, lá na Unifesp, que é um programa de atendimento à dependente da Universidade Federal de São Paulo, começou a fazer o atendimento das dependências dom-químicas. Primeiro começou a dependência de jogo, depois a dependência de sexo, depois a dependência de compras, depois a dependência de internet e assim sucessivamente. Hoje em dia tem dois centros fortes, que um é na Unifesp e outro na Universidade de São Paulo, que pesquisam as chamadas dependências não-químicas. De um a três por cento da população tem algum tipo de dependência, seja ela qual for. Os dependentes de tecnologia são pessoas que não conseguem ficar, como a gente chama, desconectados. São pessoas que estão sempre ligadas na internet, sempre ligadas no público celular, sempre precisando disso e assim, começam a sentir sintomas de abstinência, quando não estão, ficam nervosos, quando ficam longe do celular, ficam nervosos quando não têm acesso à internet, evitam lugares onde o acesso não seja bom, tem prejuízo social, sai menos para ficar na internet, tem menos amigos por causa de ficar na internet, perde trabalho, tempo de trabalho, o estudo. O mundo online dá a sensação de inclusão e liberdade, que costuma agradar muito aos mais jovens. A maioria é fascinada pelos aparelhos eletrônicos, sobretudo os com rede móvel. Vamos conhecer a Amanda, uma jovem apaixonada por celular. As pessoas reclamam bastante com o celular, mas minha família, meu pai, falaram que eu já estava viciada no celular. É todo momento, está toda hora no celular, vai no banheiro, está com o celular na mão, vai sair, está com o celular na mão. Fazer qualquer coisa, a gente está mexendo, desde a hora que acorda, tomando café, está no celular, vai almoçar, fica no celular, o tempo inteiro. Durmo com o celular ligado, às vezes a gente acha que vai ter alguma coisa importante logo no meio da noite. Uma vida sem internet seria bem complicada, porque em tudo tem internet hoje em dia. Não sei como eles faziam antigamente. Vou fazer uma viagem agora, final do ano, e não já... Primeira coisa que eu falei para minha mãe, você tem sinal de celular? E não vai ter. Vou ficar lá procurando sinal na viagem. Meu pai falava, como ele falou muito, eu falei, não, agora eu vou ficar mais, aproveitar mais os momentos. Eu ficava toda hora na internet, no celular. Agora já deu uma estabilizada, está bem tranquilo. Mas antes eu era completamente viciada na internet. A minha família é mais importante do que um celular. Então, está com elas, vamos aproveitar e ficar só com elas. Os casos mais comuns de dependência tecnológica estão ligados ao uso de redes sociais, embora os jogos eletrônicos também integrem a lista. Qual o limite entre gostar muito de celular e ter uma dependência? Como reconhecer um dependente tecnológico? Toda e qualquer dependência, seja química, não química, de internet, de droga, na população jovem, ela tem uma incidência maior. Geralmente é de 1 a 3% da população geral adulta. Entre os jovens pode chegar até 5%, as estatísticas mundiais. A gente não sabe exatamente no Brasil a situação. Mas sempre dá qualquer tipo de dependência. O jovem é mais vulnerável às dependências pela situação de falta de repertório, de estar começando a vida, da pressão que tem. Então, ele é sempre mais vulnerável. O que a gente percebe nas pesquisas é que o contrário da dependência não é a abstinência, é a liberdade. Enquanto você está podendo optar entre usar a internet, usar o celular e não usar, você está em um nível seguro. Quando eu consigo desligar o celular para assistir, quando eu consigo desligar da internet, quando eu consigo desconectar de uma rede social e eu ficar tranquila com isso, quando a gente ainda tem autonomia, liberdade para optar ou não pela tecnologia, isso é o que deixa a gente seguro. Quando a gente não consegue e começa a ter perdas nisso, a gente tem que tomar cuidado, porque entre a dependência e a autonomia tem também graus. Tem o abuso, tem dependência mais leve. Então, a questão é a perda da autonomia. E isso não tem a ver com a quantidade de horas. Isso é outra confusão que as pessoas fazem. Quem fica muito na internet, quem fica muito no celular, não necessariamente é dependente disso. O que a gente vê é quando a gente pede a liberdade de optar não estar. Isso pode ser até em poucas horas. Então, quando você sentir que está tendo prejuízo e ainda não consegue deixar, independente da quantidade de horas ou de tempo investido, tem que procurar ajuda. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere a associação do vício digital com outros transtornos e as formas de tratamento para dependência tecnológica. É daqui a pouco no Saúde em Prática. O travesseiro deve ser trocado a cada dois anos para que seja evitado a presença de ácaros, de poeira e desencadeando a rinite alérgica. O travesseiro ideal é aquele que fica confortável para o seu pescoço, para a sua cabeça. Então, ele deve ser experimentado na hora da compra. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de dependência tecnológica. O vício digital aciona nosso sistema cerebral de recompensa e, como ocorre em outras dependências, é preciso usar cada vez mais para obter o mesmo prazer inicial. Estar online torna-se uma forma de prazer que encobre a dor, já que muitas vezes a dependência tecnológica pode estar associada ou esconder outros transtornos. Para saber mais das características da dependência digital, fomos ao consultório da psicóloga Juliana Bizeto. Vamos ver. A gente não difere muito, diferencia muito a dependência tecnológica das outras dependências. Então, da mesma maneira que outras dependências, o que a gente vê tem fatores de vulnerabilidade. Então, quadros depressivos, tem mais risco de... uma pessoa depressiva com depressão tem mais risco de desenvolver ansiedade. tem também fobia social, aquelas pessoas que têm medo de público, medo de ficar em lugar aberto. A internet ou a tecnologia acaba sendo um mediador da pessoa com o mundo. Eu não preciso me expor. Eu posso usar o computador para isso, eu posso usar o celular para isso, eu posso usar a rede social para isso. Então, as pessoas que têm fobia social também têm esse maior risco. E além da questão do déficit de atenção e hiperatividade, geralmente as pessoas têm... é onde consegue concentrar a hiperatividade na tecnologia. E, assim, todas as pessoas que têm alguma perda de repertório, desempregado, depois de um evento traumático, isso também é muito comum. Aconteceu uma mudança muito drástica na vida da pessoa e logo em seguida ela desenvolveu um quadro de dependência. O que a gente fala é assim, quando viver começa a ficar muito difícil, eu acabo precisando de algo para me ajudar nisso. E, às vezes, eu preciso de uma maneira onde isso me faz mal. Um sinal de alerta para o vício digital é quando a pessoa deixa de fazer atividades que antes gostava para passar mais tempo conectada. Outro indício são as reações que apresenta quando, por algum motivo, ficam sem internet. A falta do aparelho pode levar a uma crise de abstinência. A abstinência de internet, de tecnologia, ela é muito similar às demais dependências. O que a gente costuma é do tremor, da mão suada, sobe a pressão, dá um mal-estar, tontura, uma vontade, uma necessidade urgente de ter. Tem gente que, por exemplo, não consegue dormir uma noite inteira sem acordar no meio da noite para ver e-mail, para ver rede social, fica conectado o tempo inteiro. Tem gente que não consegue nem sair de um... ir para um lugar onde não tenha contato na internet porque realmente tem um mal-estar. Aumenta risco de ataque cardíaco. É considerado um problema de saúde pública, já que tem o risco aumentado de ter um infarto, de ter um derrame. Então, assim, tem que ser cuidado essa abstinência. E até a tolerância, quer dizer, fica cada vez mais tempo. Da mesma maneira que um dependente de droga que começa a usar uma quantidade vai aumentando essa quantidade, o dependente de tecnologia também. Cada vez mais precisa de tecnologia, cada vez precisa mais um celular mais moderno, precisa de mais tempo de internet, mais velocidade. Então, assim, ela começa a ter os mesmos prejuízos do que um dependente de droga. Não há dúvidas de que as redes sociais estão mudando a forma como as pessoas se relacionam. Contudo, o desenvolvimento das habilidades sociais, fundamental para a nossa convivência em sociedade, não ocorre através de uma tela, mas na interação presencial com o outro. Vamos ver como tratar a dependência tecnológica. É hora da opção saudável. Existem várias linhas de tratamento. A linha que a gente segue, que é mais cientificamente comprovada, não trabalha com a abstinência. A abstinência pode ser como única meta de tratamento. Porque a gente vê que desconectar uma pessoa da tecnologia, a gente muitas vezes está criando outros problemas. Então, o que a gente trabalha é o que a gente chama em que se chama de redução de dano. Como que a pessoa conseguir lidar com a internet de uma maneira que isso não... Ou internet, ou tecnologia, de uma maneira que isso não prejudique a tanto. Algumas pessoas vão ter que ficar abstinentes, ou longe de... As outras, não. Então, para cada caso, a gente faz o que a gente chama de projeto terapêutico individualizado. Não dá para fazer um programa global para todo mundo. Então, se você tem problema, você tem que parar de usar, porque você vai criar outros problemas. Então, assim, cada caso é avaliado individualmente. De alguma maneira, tenta inserir a tecnologia de uma maneira que a pessoa tenha menos prejuízo. Mas não dá para propor a abstinência ou o afastamento da tecnologia como única meta. Isso, muitas vezes, gera mais dano e a tentativa de fazer isso acaba fazendo a dependência piorar. Na verdade, o que a gente vê é isso. Quando a gente usa a abstinência ou o afastamento como única meta, você acaba colocando o paciente em mais risco. Outro dado que a gente tem, que é importante, as pessoas procuram ajuda quando estão em um nível muito grave, quando as perdas são muito grandes. As pessoas demoram muito para procurar ajuda ou, pelo menos, e ver se isso pode estar sendo um problema ou não. Então, quando começar a sentir que está um pouco demais, era bom procurar um profissional de saúde, alguém que possa orientar, fazer uma avaliação e ver se está começando a ir para um caminho ruim. não só ter prejuízo por isso, não só quando isso é óbvio. O que a gente vê é que quando chega para tratamento, é óbvio que a pessoa tem problema porque já está muito grande. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri